No último dia de carnaval, o viaduto do Chá, no centro da cidade, estava assim. As festas acabaram e a rotina do paulistano voltou. Hoje, no mesmo local, calçadas lotadas e passos apressados. Depois de quatro dias de sol e folia, muita gente retornou hoje ao trabalho. Até você pegar o ritmo novamente, fica difícil, né? Então você tem que se atualizar ali, fazer o que você tem que fazer, a vez de dar uma atrapalhadinha, mas consegue, né? É desritmado, que a gente está tão acostumado a ficar em casa descansado esses quatro dias, né? Que aí quando a gente volta, a gente volta meio desritmado. Aí a gente só volta no ritmo mesmo para avaliar a segunda e diante. A rotina de São Paulo voltou. E com ela, o trânsito. De lá de onde eu vim, lá de Guarulhos, lá para cá, eu gastei mais de duas horas no trânsito. Quem trabalha nas ruas, sofre nesta hora. É um inferno, sim. É um inferno aí, como está tudo parado, nada anda, lascado. Você gostaria de estar em algum lugar, ao invés de estar aqui em São Paulo? Estar na praia, tomando sol, com água de coco. Não tem coisa melhor do mundo, não. Seu Luiz vende picolés na região da Avenida Paulista. Para ele, a rotina é necessária. Aqui é um centro comercial, bancário e tal. E o pessoal dos escritórios estão nas praias, estão nos carnavais e tal. E aqui está vazio, no carnaval. E como São Paulo vai voltando à rotina, a chuva não poderia ficar de fora. É, tem que voltar à rotina, né? A chuva todo dia.